Olá, Fera! Nessa questão nós temos um satélite geoestacionário que você tem logo que sublinhar. Porque se ele é um satélite geoestacionário, é porque ele está parado, estacionado em relação à Terra. Se alguma coisa está parada em relação à Terra, é porque acompanha o movimento da Terra, como a gente viu na aula de movimento circular. O satélite geoestacionário, já que a Terra demora 24 horas para dar uma volta, o satélite tem que acompanhar esse movimento e também demorar 24 horas para dar uma volta em torno da Terra. Tá bom? Então, o período de qualquer satélite geoestacionário é de 24 horas. A gente tem que saber isso, porque as questões não vão nos dar, beleza? A gente tem que entender o conceito do que é um satélite geoestacionário. A dificuldade dessa questão mora toda aí. Uma vez conhecido isso, fica tudo mais simples, porque repare aqui, ele nos deu o raio do movimento. Ele está a uma distância de 4.2, 4.2, 10⁴ quilômetros, acima da linha do Equador, beleza? Ele deu aí o raio aproximadamente, o raio dessa órbita circular. O raio dessa órbita circular dá aproximadamente 4.2, 10⁴. Já nos deu o raio, tá bom? Então, tendo o raio e tendo o período, a gente pode encontrar tranquilamente a velocidade angular. Por quê? Tendo o período, a gente lembra que 2π sobre o período dá a velocidade angular. Ômega, a gente quer encontrar. 2π, ele pede para considerar π igual a 3. E o período é de 24 horas. Então, simplificando, 6 com 24 dá 1 quarto de radiano por segundo. Como a que está em hora, vai sair em radiano por hora. Não esqueça disso. Vou deixar aqui, porque ele quer em quilômetro por hora, a resposta final. Tendo a velocidade angular, a gente pode descobrir quem é a velocidade linear. Ômega R. O ômega é 1 quarto de radiano por hora e o raio é 4.2, 10⁴ km por hora. Vai sair, confere. Então, só vamos simplificar aqui. O 4 com esse 4,2 dá 1,05. Então, essa velocidade linear com que o satélite gira em torno da Terra é de 1,05, 10⁴ km por hora. E a velocidade angular é de 1 quarto de radiano por hora, ou 0,25, tanto faz. Um forte abraço e até a próxima.